Música 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 Cadê o Zenit? Vamos assumir a resposta aqui? Foi o Bruno Vamos assumir a resposta, cadê o Zenit? Eu portaria me ligando sem parar, viado Vocês não tem responsabilidade não? Hoje é quinta-feira É a gente fazer festa? É a gente fazer festa, povo? É... É o que? Você também, pai? Não, eu falei que não é Eu falei que não é, mano Responsabilidade, viado Tá comigo, c****** A portaria me ligando sem parar, viado Deixa eu te ferrar, Léo Vai, velho, achei que você era irmão, mano Arunã, vem cá, vem cá, Suni, vem Ó, o Arunã também, ele trouxe as palavras, rapaziada Vem, Arunã Vai, todo mundo pode ir pra pegar os alguém do Azaf Cadê o Boto? Boto! Aí, ó, tá vendo? Ô, Loco, mas até você, viado Eu não tava sabendo de nada, velho Pô, e esse muro? Eu não cheguei aqui, eu tava falando que é p*** essa, viado Caralho, Bruno, você falou que podia Tá, mano Boto? Cadê o Boto? Ele se escandeu demais Você tá na piscina? Ó, Boto, tá na piscina lá, mano Põe o Bruno Põe o Bruno Vem cá, Boto Agora você volta, caralho Vem cá, Boto Vem cá, Boto Ele voltou pro fone Ô, Boto Agora você volta, vem só pra falar É meme Quero conversar com você e com o Boto e com a Dani Fazendo um favor E o Romano e o Gu Não, só vocês três Tá p*** Ô, Cris, eu pego o Boto Pô, joga na piscina É sério isso? Foi o Boto Ô, Boto Tem que jogar na piscina aí Foi o Boto Gol 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 Eu vou desligar aqui Desligar aqui é só vir, mano Aí ó, todo mundo aí com cara de bosta aí, ó, viu? Aí tamo pra casa Pra ser desocupado Eu também, vambora Mão Molto 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 Mano, também, olha o tanto de carro que tá aqui Olha isso Hã? Uh, velho, morreu, velho Eu não tava sabendo de nada, mano Que susto, meu coração tá aqui Ah, mas também fez muito barulho, mano Fez, mano Os outros chamam, chamam mesmo Não, não é importante não Olha o tanto de gente dele Oi O que aconteceu? Um bagulho louco lá, viado Viado, eu fui buscar a essência Eu entrei no carro Começou a chegar um monte de pião Viado, viado Ligaram pro Renato Bagulho louco Tá todo mundo ali, ó Com cara de bosta Mas e se você não chegar agora não vai dar nada? O Renato pegou os moleque que tá ali fora, viado Tá dentro da caminhonete, eu acho Com o Bruno, com o Boto, com a Dani, com o Gu Viado Nossa, ainda bem que eu fui comprar a essência Ideia Pera, olha Mano Acabou a festa Acabou a festa Olha lá, ó Eu não vou embora Foi o Du que começou Eu vi Foi o Du O Du que começou Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Você já veio Quer que eu volte aqui? Depois você vai ver lá Você vai embora? Você vai embora ou não vai? Eu tava comendo Você não tava? Eu peço a Deus que abençoe a pessoa que tava querendo o bem dessa hora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu vou baixar o topo Eu não vou embora Viado Viado Rapaziada, eu acho que o Renato já vazou. Vamos embora? Não, agora eu vou voltar. Vou ligar o som? É, eu vou tornar o som. Pode ligar, pode ligar. Já está na embreagem? Só ligar, só dar partinho. Vou ligar o som, o Renato já vazou. Renato já vazou, embora. E aí, Jonathan Souza. Chama, parceiro! Não, não! Ô, louco, Renato! Não, não, Renato! Não, Renato! Não, Renato! Não, Renato! Vai, vai, vai! Que isso, Renato? Vai, não vai descarro, vou para o outro então. Demorou. Ainda toca? Não! Tá bom, parei, vou desligar, vou desligar. Vou desligar, ô, segura a rave aí. Eu desliguei, desliguei. Tá? Pronto? Vamos na parede, entra os xixos aí de cara aqui. E a gente vai fazer mais pra sempre. Parai, viado. Vamos na parede lá, vamos! Ô, louco, mano. É isso aí, papai. Tá sem moral, companheira. Aqui, ó, Renato, pra você, ó. Ô, louco, mano. Viado, que isso? Tá fechado, véi. Já era, mano. Já era. Tomara que não tenha estragado o alto falando, só trocar a capa. Nossa, mano, que mi. Renato tá muito alterado, mano. Renato tá muito alterado. Ele tem que segurar seu irmão, ele tá muito exaltado. Ele tá muito bravo, ele fez com o som. Mano, esse abuso, eu tentei segurar, mas eu fiquei com medo. Ô, mano, ele tá muito exaltado, velho. Não, não, ele quebrou três alto-falantes, senhor. Ele quebrou, não, três alto-falantes. Mas não adianta falar, né, ó. Se falar, vai ficar ser pior. Não vai, não. Eu pensei que tinha vazado, tia. Louco, velho, é o que os caras tão fazendo. Ah, eu acho que vocês tão usando. Lógico que não, eu não usei, não. Vocês tão usando meus amigos, mano. Eu acho que não, tá louco. E esse cheiro? Não sei. Quem que é? É daqueles moleques lá, eles virem lá de Managuari, ó. Eu falei pra eles vão trazer... Mostra lá, velho. Ó. Isso é um abuso. Ó. Fala aí, rapaziada, eu sei isso que tá com o dozinho, né? É isso. Ô, cabra, o meu cara! Ô, cabra, o meu cara! Ô, cabra, o que é isso? Ô, meu Deus, o que é isso? Eu vou ficar bem quietinho aqui dentro do retrovérsico, aqui dentro do carro. Vou ficar aqui dentro, bem quietinho, que eu já tive meu prejuízo, velho. Eu vou ficar bem quieto aqui. Bem quieto. Tá louco, mano? O povo tá muito exaltado, velho. Mano, o Belgrino virou loucura, mano. Que isso? Oi. O que você tá fazendo aí? Eu não vou lá, não. Eu vou te ir, que eu vou aguentar. É entre dentro, fica quieto. Tá doido? Ele tá tudo ali, ó. Se der ruim, der muito ruim. O quê? Já deu ruim, estrou o trem do alto-falante meu. Eu percebi. Você não viu que ele furou? Vi, agora. Ah, agora estragou. Fecha a porta aí. Nossa, nunca aconteceu isso comigo. Eu nunca cheguei nessa parte. Eu dou a cura, né? Quando eu aconselho comigo nas festinhas, eu saí antes da polícia chegar. Mas agora parece que ela chegou e ela tá aqui, mano. É tudo errado. O pai também foi. Parece revistado. Os caras ficam zoando, ó. Olha o seu boto, caiu. Uou. O boto é engraçado. Você se escondeu aí com o teu pai sendo engraçado lá, velho? Meu, eu tava vendo o que tava acontecendo daqui, velho. Mas cuidado, que a polícia vai pegar o Léo, viu? Não vai, não. Estourou mesmo o vídeo. Estourou. Pai, como você saiu daí? Você não tava sendo revistado? Eu tava, filho, no carro e fingi que eu tinha acabado de chegar. Olha o que o cara viu, eu falei. O que é isso? Eu não sei quem sou. Eu não sei onde eu sou. É o cocaracho. Eu fiz assim, pera. Eu não sei onde eu sou. 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 E aí, você fugiu assim, né? É, ele falou assim, ó. Estou confuso, muito confuso. E foi embora. E agora você é um deles, então? Agora eu tô. Eu tô ali só aqui, só na contenção, tá ligado? Então o Léo tá aqui, ó. Filha da mãe. Pô na cabeça, a minha arma. Passei no saco. Tá armado. Tá armado. Não me toca. Escapado e coado. Você também? Acabei de chegar. Você também? De repente eu tava parado assim, de repente eu escutei, senti na minha nuca assim, ó. Aquela batida na minha nuca assim, era o nariz do Márcio. Eu paro pra tucai. Estou chamando um tucano pra fazer revista. Aí os caras começaram a revistar o outro, né? Eles começaram assim, ó. Parecia que nunca ia acabar. O cara começou a chamar reforço. Copom, Copom, preciso de mais dois policiais aqui pra eu poder ajudar na revista. Mas por quê? Tá muito complicado. Não, é porque o cara é muito grande. Eu tenho que pegar um de frente e um de costa, cara. Chegar lá no final e encontrar aqui. O outro vai ser. Olha que se do lado, o outro do boto muda o dedo. Começou toda essa zoeira dele, né? Tem um dedicado pro pai. Os caras estão pegando firme ali, hein? Olha lá. Ô, Tonati, o que é isso? Foi o peito. Foi o peito? Não, foi o joelho no banco. Você quer que eu furo mais três? Não. Tem ali? Como você fugiu? Eu tava ali na hora que o povo começou a pegar o Bruno, eu saí de filhinho. Hum. Hum. Humm. Vamos jogar na piscina? Vai. Minha nossa. Que a gente vai te achar tudo de camarote. Já era. Já era. Já era. Já era. Vai. Vai uns 4, 5 mano. Um monte de gente vai cair na piscina agora. Fica vendo. Fica vendo. Um monte de gente cair na piscina. Não é só o Bruno. Não é só o Bruno. Eu tenho certeza. Falei. 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 Foi uns 3, 4. Falei. Nossa, foi junto. Falei. De repente eu não fui abordado. Falei. 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 A voz do povo é a voz de Deus! Eu não vou embora! 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 Mano, eu juro que eu só tô aqui dentro, mano. De bonhinho! Acabou, eu vi. Foi a primeira vez? Três alto-falantes, mano. Foi três. E é caro esse alto-falante! Olha lá! Liga o carro! Liga o carro! Eita misericórdia! É, mano. Já era! O povo escorreu! Uai, tá ligando pra polícia? Mais, mais. Acho que mais. Tu tem culpa nesse cartório? Você tá aqui! Eu ganho culpa, então! Não vou ligar porra nenhuma, não. Mais, mais. Pô, vamos ver. É que não dá pra saber. Ixi, tá vindo, Léo. Não, tô saindo! Dei do carro pra ir embora! Não, você já estourou! Não, eu acho que eu exagerei com você. Não, você exagerou muito! Eu tô quietinho! Mas eu vou apagar esse som, tá? É mesmo? Pô, é que é só pra assustar a galera, desculpa! Me assustou? É. Não, mas foi só pra assustar a galera. Não, você tava desequilibrado. Eu tava um pouco desequilibrado. Eu vi. Mano, mas se é na sua casa... Ah, você fica uma baladeira! Eu varia mais! Pra não ter uma pessoa errada! Mas viado! Não, saiu do controle! Se fosse da sua casa, você não soubesse igual eu não sei! Não, saiu do controle! Sai do controle! Eu vi que saiu do controle! Você botou uma arraba todo mundo, mas todo mundo deu uma seguradinha. É não, mano. Eu juro, eu tava aqui dentro, os caras começaram a tacar geladeira. Eu falei, mano, o bagulho saiu do controle. O Aviator ficou... Não foi embora ainda? O Aviator ficou fazendo zero em quadriciclo. Eu falei, nossa, vai acabar com a grama. Não foi embora ainda, fi, vai! Aí, tá vendo? Não, eu já tenho carro pra ir embora. Ai, eu ia sair de bonzinho. Não sabia que impedido. Ainda vai apagar o som ainda. Ainda vai apagar o som! Nossa, vai mancar desse som ainda, cara. Mas tipo, foda isso acontecer na casa, né? É, mano. Tipo, 79 pessoas. Ô, gordinho! Para de comer! Vai embora, meu filho! Ó o gordinho comendo. Ô, o boto e o Márcio. Mano, tá tendo... Vixe, meu pai do nada ali também? Que que é isso? Meu pai não aguenta. Que ideia de... Mano, do céu. E a Dani comendo enquanto tá acontecendo tudo isso? Não, a Dani só sabe comer. Ô, Dani, você só come, mano! Pelo amor de Deus! Oi! O que aconteceu aí? Que eu não vi nada. Ih, ali, estourou três alto-falantes mil. No quê? Do carro? Olha isso! Curando com faca. Uma faca? Olha aí! Eu olhei pra Dani, a Dani comendo as primas, mano. Mano, é que acabou o churrato. Ele levou que é um vagabundo. Ele disse que não tava aqui. O Renato. Acabou com o alto-falante? Acabou. Pele desculpa depois. Ele falou que tava exaltado e vai pagar. Ah! Tá bom, é? No mínimo, né? Nossa! Tô esperando dentro do carro pra ir embora. Tô esperando os caras fecharem o carro. Tô esperando os caras fecharem o carro. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora com alguém e vou deixar o carro aqui. Depois eu busco. Vou desligar tudo aqui, ó. Vou deixar o carro aqui e amanhã eu busco. Vambora? Vambora. 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 Você me leva, Nath? Leve. Vou deixar o carro aqui, mano. Não, já era. Ó. Já era. Bom, rapaziada. Já tô em casa. Mano, vocês não fazem ideia do que o Bruno me arrumou, irmão. O que aconteceu? Vocês não foram na Elite. Eles chamam você? Chamam pra uma festa lá. Mano. Fez uma festa nervosa na Elite. Mano, eu fui de Saveiro. Eu voltei sem Saveiro com três autofalantes furados. Mentira. Juro. Meu carro ficou lá na Elite, mano. Renato ficou puto, mano. Mano, eu não erguei muito. Eu respeitei. Eu cheguei causando, mas depois eu abaixei. Mas beleza. Mano, o Renato chegou puto. Eu não sabia. Mano, pelo visto não. Porque o Bruno... O Bruno chegou aqui chamando... Chamando todo mundo. Viado, Bruno. Então, ele falou assim, mano, é uma festa escondida. Mas eu pensei... Viado, ele tirou a casa da Elite do Bruno, falou um monte. Falei o Loco. Mas enfim... A Saveiro, viado. O Renato pegou uma faca e furou três tampando o autofalante. Furou. Furou. Vai ser. Juro? Viado, eu liguei o som lá. Eu falei... Ah, o Renato vazou. Liguei o som e tal. Ele catou e... Viado, você acabou de arrumar a Saveiro. Cabei, viado. Deixei lá. Meu carro meio que tava por último. Tava na grama. Tinha um monte de carro na frente. Aí a Nath me trouxe. Ele pediu desculpa depois. Ele falou que tava muito bravo. Tava muito bravo. Ele tava fazendo lá, tá ligado? Ele tava exibindo um monte de bronco, um monte de coisa. Galera deixando uma... Não, mas não deu meio. Ele já tomou um fumo na casa antiga, né? E agora eu fui lá. Falei, foi isso. Então é isso, mano. Amanhã vou lá buscar a Saveiro, vou ver o que deu de prejuízo. Eu vi que deu umas furadas, mas não sei se dá pra trocar aquela parte de cima. Você vai ter que trocar inteiro. Mas é isso. É... Não vi a Saveiro, não vi nem gravando que o clima acabou. Ele mandou, tipo, toda a galera embora? Mandou. Todo mundo vazou. Tinha muita gente? Tinha. Não dava pra entrar de carro na Elite. Não. Não dava pra entrar com os carros assim. Tava tudo estacionado de lado. Não dava pra entrar de assim. E lá na frente tinha carro estacionado também. Um monte. Tinha muita gente. Tinha mais de 50 pessoas, mano. Ah, porra! Muita gente. Parecia um rolezão. Ô, os cara pegou... Os caras, né, também. Mano, pegamos o bichão da parede. Pegaram umas lá. Você participou. Você pediu também pra furar a sua saveira. Foi isso? Não, um pouquinho. Aí o que aconteceu? O moleque pegou a geladeira, jogou na piscina. Que? Viado, foi festa de louco. De loucura ou de... De loucura? Tava louco e jogou? Igual o American Pie. Projeto X. Bagulho louco. É isso mesmo. É o nome da festa. É, Projeto X. É. Projeto X. Você nunca assistiu esse filme? O nome do filme é Projeto X. Uma Festa Fora de Controle. É isso aí que deu. Caralho, que lindo. Caralho, que lindo. Você gravou tudo? Ô, eu vim correr. É tipo, mal chateadão que furou seus alto-falantes lá, mano. Sério? Aham. Foi chateadão. Que na verdade ele se excedeu, né, mano? Tipo assim... Eu falei, mano. Ele ficou tipo... Ele sai do corpo, mano. Consegue. Ele tá mais... Consegue. Mano, começou lá a furar os alto-falantes do Leo. Com o Leo tipo, não sei o que aconteceu lá. Com o Leo ligou o som de novo lá. Ele chegou aí... 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 Na hora que ele catou e foi pra lá, eu falei... Ah, beleza. Ele deu o fumo lá, rapaziada. Vamos curtir o som, né? Tipo, mano. Eu não coloquei alto. Aí ele desliga o bagulho. Aí ele deu uma. Eu falei... O alto... Não. O alto da festa. Normal. Ah, não. Ele pediu desculpa. Eu entendo ele também. Você vai aceitar assim, sem vingança, nada? Não. Eu entendo ele porque o bagulho tava louco, mano. Tava fora de controle. Amanhã eu vou ver, tá ligado? Eu vou esperar os ânimos acabarem. Tá de boa. Você confia, sério, mano. É? Ele tá de boa. Ele até falou... Mano, será que o Leo ficou chateado? Será que o Leo me perdoou mesmo e tal, tal, tal? Eu falei... Não, eu acho que sim, mano. Eu acho que ele foi sincero e tal. É, o bagulho foi louco lá, mano. Mas troca ideia com ele, viu, mano? Não, mano. Eu vou trocar ideia. Amanhã eu vou lá na casa pra pegar a Saveiro. Mano, do jeito que ficou o bagulho tá... Vixe Maria. Então é isso, rapaziada. Até amanhã. Vamos ver o que que deu de prejuízo com a Saveiro. É, mas olha aí que foi muito.